A Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi protagonista na valorização do ensino, ao criar em lei o Dia do Professor, uma proposta da então deputada Antonieta de Barros, 15 anos antes da data ser instituída em nível nacional. Considerando essa história, a Assembleia Legislativa, por proposição da deputada e presidente da Comissão de Educação da Alesc, Luciane Carminati, homenageou professores de diferentes níveis de educação, com o objetivo de reconhecer e condecorar todos os profissionais da educação em Santa Catarina. Antonieta de Barros, que foi a nossa professora e primeira deputada estadual, eleita em Santa Catarina, mulher negra, ela instituiu a data do 15 de outubro de 1948, como o Dia do Professor. De lá para cá, desde que eu estou no Parlamento, nós temos buscado marcar essa data. É uma profissão que está na boca de todo mundo, todo mundo fala do professor, no entanto, os professores têm se desafiado enormemente diante de um quadro de sucateamento do serviço público como um todo, de perda da autoridade, de deslegitimação do ato de ensinar e de educar. Então, o que nós queremos hoje é dizer, não há uma sociedade democrática, livre, soberana, sem a figura do professor. Os professores André Ramos, da Universidade Federal de Santa Catarina, e a professora Leda Matos, do Colégio Municipal Maria Luíza de Mello, representaram os homenageados e comentaram a importância de uma celebração como essa. Eu acho que nunca a questão da educação e do trabalho do professor teve tão interligada com todas as outras grandes questões nacionais e globais. A questão de meio ambiente, a questão da democracia, a questão da inclusão. Então, hoje, quando a gente fala dia do professor em 2022, a gente está falando de muita coisa. A gente está falando de valorizar o conhecimento, de respeitar as profissões que trabalham mantendo e fazendo progredir o conhecimento científico. Hoje eu estou aqui representando não só os professores, mas toda a categoria profissional da educação e também meus alunos. Meus alunos estão sabendo, eu até me emociono, que eu estou aqui sendo homenageada e eles estão muito felizes por isso. Obrigado. 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 Obrigado.